Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Galera, eu tô aqui na minha conta principal, tá? E bom, eu vou mostrar pra vocês o poder do meu Aizen e como ele é bom pra farmar jades, beleza? Eu tô utilizando o fone de ouvido porque tem uma balada aqui do lado, dança, tá? E eu vou mostrar pra vocês o poder do meu Aizen que tem 148k, né? É o meu mais forte atualmente. 92, vamos lá. Pronto, colocamos 92. É o meu personagem mais forte, né? Eu ainda não tenho esses dois Aizen. Eu vou pegar um amanhã e o outro eu pego depois de amanhã e aí meu Aizen vai ficar boladaço, beleza? Quanto eu preciso aqui? De 7, 10 estrelas? Nossa. Tá, vamos lá. Eu ainda tô upando aqui, né? Eu tô melhorando aqui. Faltar muito ainda pra ele ficar nos trinques, mas por enquanto é o que eu tenho, né? Vamos lá aqui. Eu vou mostrar pra vocês como ele é roubado aqui no desafio extremo, galera. Eu tô utilizando esse time aqui, tá? Lembrando que eu poderia melhorar esse time, com certeza, mas eu só tô utilizando o meu time principal aqui, né? Mas eu poderia colocar um Yama, por exemplo, né? Poderia? Poderia? Poderia colocar um Yama? Poderia. É... Poderia colocar uma... 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 Uma Tumoto já, uma... Aqui, ó. Unohana poderia, né? Uma... Uma Unohana também ajudaria. Mas a minha formação aqui, eu quero pra acabar a partida logo, entendeu? Poderia colocar alguém aqui pra dar bônus e tal. Poderia colocar um outro pássaro e tal também. Sem problema nenhum. Pra melhorar. Mas, esse aqui tá ótimo. Por enquanto... Ó, lembrando que eu tô no andar 461, beleza? Não é um andar fraco, tá? Não é um andar qualquer. Então eu vou mostrar pra vocês a minha estratégia. É basicamente, eu inicio com o Ichigo Branco. Porque o Ichigo Branco vai dar dano em todo mundo. E em alguns ele vai dar crítico, certo? Então, o que que eu faço agora? Eu vou em quem ele deu mais dano. Na linha que ele deu mais dano. Ou seja, Matsumoto e Zaraki. E aí, eu uso a ult do Vasto Lorde. E aí, ele vai dar danão lá. E agora, eu utilizo a ult do Aizen. Se o Aizen conseguir matar esses dois da linha aí, Que não foi o caso, ele iria ultar de novo, beleza? Por que não aconteceu isso? Eu vou mostrar pra vocês aí, aqui. Eu vou mostrar pra vocês na prática, né? Porque o cara é muito forte, entendeu? Os caras lá são muito fortes. E acabaram não morrendo. E o Ichigo Branco não deu crítico o suficiente. Por isso, eu tenho que dar uma olhada na Warzone dele. Ele só deu um crítico. Se ele tivesse dado dois críticos... Não. Tá? Tem alguma coisa errada no meu Ichigo Branco. Acho que o Marcelo lá, ele trocou o Warzone do Ichigo. O meu Ichigo não tá dando crítico, não sei que negócio é. Tá sim, com o Aizen de crítico. Irmão, desmonta e coloca de volta. Vamos melhorar esse crítico aí, parceiro. Na moral, obrigado. Obrigadão. Então, vamos lá voltar. Tá. É... Nem aqui. Vamos lá. Mano, ele tá dando um crítico só? Não, tá errado, irmão. Não é assim, não. Vamos lá. Dá uns dois, três críticos aí, vai. Aê, pô. Parece que a Warzone não tava funcionando. Tá. Agora eu vou atacar essa primeira linha aqui. Que tem dois que levaram bastante dano, né? Que tem o... O Kyoho e a Yashiro que não são tão fortes assim. Então, eu já vou tirar uma boa vida deles aí. Se der um crítico, então... Ó, consegui tirar uma boa vida deles. E agora eu uso a ult do Aizen. Vamos ver se ele vai conseguir matar os dois. Depende do crítico. Não deu crítico nos carinha lá. Ah, mano! Ao açou do meninão aí, não tá legal. Ela não tá boa ainda. Ela puder, a perda tá melhor. Vamos lá, aqui. Agora ele não deu crítico. Tá, vamos acabar logo com essa aqui. Talvez seja esse time que não esteja legal. Esse time que não tá... Olha, o cara ainda bloqueia ainda, tá? Morre aí, Yashiro. Dois setecentos de dano. Só isso. Vamos acabar com a Matsumoto. Porque a Matsumoto tem controle, né? Então a gente mata logo ela. Pronto. Vamos matar logo ela. Levo o dano dos outros. Pegar três. É... Eu tô... Eita! Eu tô deixando o Zaraki. O Zaraki já tô deixando o Stark e o Vastor Lorde na frente. Porque eles têm... Uma pequena regeneração de vida, entendeu? Eles conseguem regenerar um pouco a vida. Tá. Vamos aumentar um pouco o dano com a Niliel. E agora a Aizen neles. Ele vai matar um, se eu não me engano. Talvez ele mate dois. Ele matou os três. Só que o um eu sabia que ia reviver, né? Tomar mais uma outra, então. Viu? Roubadíssimo, né? Eu vi uma coisa que eu poderia ter melhorado. E eu não fiz. Por quê? Não sei. Não! Eu não fiz de novo. Tá. Vamos fazer isso aqui. Nossa! Os caras são muito tanque aqui. Nossa! Eu tenho que atacar essa linha aqui do... Do com. Tá. Eu já sei onde é que eu tô... Bora ver se ele vai fazer. Bora... Dá um estrago nele. Olha, crítico. Será que ele vai pegar lá um críticozão brabo lá no com? Ele deu lá o críticozão lá. Tirou dano. E agora ele luta de novo. Viu? Estrago. E se ele tivesse matado mais dois, ele teria levado. Nossa, mano. Para de bloquear, mulher. Ó! Para de bloquear. E eu já descobri... É... Não é o erro. Quer dizer, é um erro, digamos assim, né? Para essa formação que eu tô querendo, pode ser considerado um erro, sim. Mas eu já descobri o que é que eu queria... O que é que eu posso fazer para aumentar a chance. Toma aí, ó. Olha o dano, mano. Absurdo, né? Tá. Que é só isso aqui, ó. Pronto. Eles três vão voltar no primeiro turno. E agora o meu... O meu Bastor Lorde tem muito mais dano, entendeu? Olha lá. Pega todo mundo. Tá. Onde que ele deu mais dano? Caramba. Pior que só tem tanque aqui. Vamos dar ele aqui, né? Agora ele vai dar mais dano em linha, entendeu? Ó. Foi um dano considerado, cara. Se ele der crítico, ele mata esses dois. Matou. Agora ele outra de novo. Ele vai matar mais um? Vai. Se ele der crítico, então... Ó. Viu? Mano, muito bom. Se pá, eu mato esses dois daqui. Por quê? Não. Matei. Caraca, deu oito milhões. Olha o dano desse Kira, irmão. Tá. Duvido que um Kira dá esse tanto de dano aí. Toma mais uma ult aí do... Olha isso. Mano, duvido que um Kira dá tudo isso de dano mesmo, cara. Duvido. Ó, fácil. Vou fazer até o 65 aqui, ó. E o meu... O... Ah, outra coisa. Por que eu tô lutando por último e tal? Por causa daquele... Por causa da o assou lá. Que faz eu dar mais dano quanto menos vida o cara tiver, entendeu? Por isso. Nossa, full crítico, cara. Que lindo. Tá. Quem eu vou atacar? Ítigo branco. É, eu acho que é esse aqui. Se bem que ela é tanque, né? Pode ser que ela aguente porrada. Mas o ítigo branco lá atrás não vai, não. Toma. Mais uma sequência de duas ult. Olha o crítico, irmão. Três milhões. Toma mais crítico aí. Mata o Kong e o Yama. Vai. E ult de novo, pai. Cansa não. Acaba ult não. Mais uma. E acabou. Destrói, irmão. Ele destrói. Muito forte, não é? Mano, o bicho é roubadíssimo, cara. Lógico. Mano, se eu tivesse aí mais gente pra atacar em guine, então... Hum. Era certeza disso toda hora. Entendeu? Tá, já sei que a gente vai atacar essa linha aqui. Nossa, os caras, ela tão com pouco... Olha lá, olha o dano. Sem crítico. Ah, não! Ela sobreviveu. Vamos matar o... O carinho aqui, porque se eu matar a Matsumoto, aquele... Ítigo Branco ali vai fazer a festa. Olha o dano dele, irmão. Dá, vai lá, dá. Cura um pouco eles aí. O Ítigo Branco vai dar... Nossa, vai derrubar alguém. Ítigo Branco vai fazer a festa agora. Ai, não levou? Nossa senhora. É muito dano, né? Olha aí a cura do... Do Stark. Tá. Vamos começar com o ult dele mesmo. Não tem problema não. Agora a gente vai com o ult do... Não tem problema a ordem, tá? Ele não precisa matar dois, tá? Não é ele que precisa matar, entendeu? Só se morrer dois já vai, já. Mano. Tô com um pouco de medo de atacar ela. Nossa, muito dano. Pronto. Mais 500ão de Jade e tal. Pronto. Rapidinho. Farmamos mais Jade aqui, ó. Já tamo aqui, ó. Quase 11k de Jade. Conseguimos farmar também os negocinhos aqui do artefato? Conseguimos. Ó. Temos nove aqui. Vamos fazer mais um aqui, ó. E mais um aqui. Pronto. Quase completando. Só preciso fazer mais três fasezinhas e pronto. Mais um bocadão de Power. Quase cinco milhões, né? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Não. É. Espero que vocês tenham curtido. Não. Não.